Um abraço para você que se liga no canal, Verdão MVVC, estou chegando com as rapidinhas do Palmeiras nessa quinta-feira. Vamos lá, o Anderson Daronco será o árbitro do Choque Rei na próxima quinta-feira no Allianz Parque, jogo entre Palmeiras e São Paulo, lembrando que o São Paulo venceu o jogo de ida por 1x0 ontem no Morumbi com o gol do Rafinha. Já falamos aqui no MVVC que o Colorado Rapids tem interesse no Rafael Navarro e a eminente a saída do centroavante do Palmeiras. Contrato por um ano de empréstimo com a opção de compra. Quando existe essa modalidade de contrato, no final do empréstimo o clube é praticamente obrigado a fazer a compra. Bruno Tabato, que recebeu essa suspensão da Comebol, também está com dias contados no Palmeiras e pode deixar o clube a qualquer momento. Dessa vez, uma consulta do Catar SC. Claro, o clube do Catar tem interesse no Bruno Tabato e seria a mesma modalidade de contrato, empréstimo por um ano, com a opção de compra. E agora, a última é o Vinícius Silvestre, o goleiro, o terceiro goleiro do Palmeiras, um dos mais antigos aí do grupo. É do Palmeiras desde a época da base. E o Portimonense de Portugal está anunciando o jogador com contrato por três anos. Então o Vinícius Silvestre também vai deixar o Palmeiras na sequência aí de 2023. A barca está pronta, agora a gente tem que analisar quem serão os jogadores que vão chegar. Isso fica o questionamento para a Leila Pereira. Tem a Abel Ferreira sendo julgado duas vezes no STJD no mesmo dia. O Zé Rafael também vai ser julgado. Então não vive um momento tão favorável à sociedade esportiva do Palmeiras. Mas estaremos juntos, mesmo nas dificuldades. Galera, peço que você se inscreva no canal MVVC, deixa o seu like, ative as notificações. Tamo junto, grande abraço, é nóis!